Saudações Mestre Treinadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Morfeu, como já é de prática e para todos vocês deixarem aquele like esperto, se inscreverem no canal vocês que ainda não são inscritos, ativar o sininho para ficar sempre dentro das novidades e vamos para o que interessa. Olá pessoal, hoje dia 1º de janeiro de 2024, feliz ano novo para todos vocês, embora eu já tinha desejado a todos vocês no ano passado, se vocês bem lembram, agora eu estou desejando no dia 1º, porém vamos lá sem muita enrolação, como vocês podem estar vendo aqui atualmente na conta Digão, antiga conta início, agora é Digão, foi o ganhador lá da rifa, está com 100k aqui de diamante e lembra que eu falei que estava esperando um evento razoável, um evento razoável de gastos para estar gastando, e eu vou gastar um pouquinho agora aqui na conta dele, atualmente aqui, atualmente aqui a conta início foi para o top de rank poder 12, mas não é isso que eu quero mostrar, está lá o 12, deixa para lá, beleza, ele continua tendo problema aqui para derrubar o maninho lá do rank 6, e aí depois que eu fizer o que eu vou fazer agora, eu espero de verdade que melhore alguma coisa e eu consiga fazer uma batalha com o cara lá na, deixa eu até ver se tem aqui, ele já tentou também, eu vou gastar já 50 só de raiva, deixa eu ver, cadê? A gente vai fazer, a gente vai fazer a batalha aqui contra o Trevicão, sei lá o nick desse maninho aqui, mas é um parceiro aqui que eu vivo batalhando contra ele, né? A gente vai fazer uma batalha contra ele, atualmente ele disse que não consegue derrubar, ele estava tentando derrubar o Korama aqui, mas o Korama tem mais base que ele e assim vai, em resumo falando, em base, o vídeo, ó, tem um vídeo da base que eu gastei aqui, específico, né? É, focado aqui no ataque físico e assim consequentemente outros recursos, atributos, ataque físico, velocidade e outros atributos foram aderindo junto, porque embora na base o foco, infelizmente o jogo é focado totalmente pro ataque especial, então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pausar, vou pausar o vídeo e vou gravar dentro da base, mas com ele acelerado, pra quê? Pra que o vídeo não fique tão cansativo e vocês não reclamem de mim depois, beleza? Já mostrei como é que tá lá, os status da base e agora eu vou começar os gastos, então, partiu! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.